Fala galera do AXP Resolve aí, beleza? A professora Geise com mais uma questão, uma questão muito recente, lá da edição 2009, a segunda aplicação, e eu tenho aqui uma questão que fala sobre o recorde temporal que a gente conhece muito bem, era Vargas, vamos lá? O texto diz, a depressão que afetou a economia mundial entre 1929 e 1934 se anunciou, ainda em 1928, por uma queda generalizada nos preços agrícolas internacionais. Beleza, mas o fator maior, mas o fator mais marcante foi a crise financeira detonada pela quebra da Bolsa de Nova Iorque. Eu estou falando sobre a crise de 1929, beleza? O comando diz, perante o cenário econômico descrito, esse aqui, da crise, o Estado brasileiro, o Estado brasileiro, assume a partir de 1930, uma política de incentivo a, vamos só identificar quem é o Estado brasileiro em 1930, quem é a personificação deste Estado? Getúlio Vargas. Beleza, já tem um recorde temporal e já tem um presidente de 30. Agora vamos lá, uma política de incentivo a, alternativa a, industrialização interna para substituir as importações. Gente, quando você estuda na XP, você conhece tudo sobre todos os assuntos, não é isso? Então, você sabe que Getúlio Vargas trouxe uma característica econômica totalmente diferente dos períodos anteriores. Os períodos anteriores foram marcados pelo quê? Pela economia baseada na agroexportação. A gente já sabe disso. Quando Getúlio Vargas assume, inclusive em meio a essa crise de 1929, ele faz exatamente isso aqui. Ele dá início a uma política de industrialização no Brasil, na tentativa de substituir essas importações e tornar o mercado brasileiro menos dependente dos produtos industrializados estrangeiros. Então, uma das características do governo de Vargas é essa dinâmica, essa dinamização que ele dá à economia brasileira, que vai ficar menos dependente dessa industrialização estrangeira a partir do incentivo à nossa industrialização interna. Então, letra A é o nosso gabarito. Vamos eliminar os outros? Vamos lá. Nacionalização de empresas estrangeiras. Isso não aconteceu, essa nacionalização. Inclusive, Getúlio Vargas era conhecido e é uma característica do governo ter uma política nacionalista, mas criando empresas estatais nacionais. Letra C. Venda de terras a preços acessíveis para os pequenos produtores. Isso também não aconteceu, porque apesar da característica populista de Vargas, ele também mantinha os interesses das elites resguardados. Então, ele não iria distribuir ou vender terras acessíveis a preços acessíveis para pequenos produtores. Letra D. Entrada de imigrantes para trabalhar nas indústrias de base recém-criadas. Essa entrada de imigrantes aqui acontece, mas acontece, na verdade, lá no segundo reinado ainda e continua para o início do século XX. É verdade, mas não nesse período aqui de Getúlio Vargas como uma característica de entrada de imigrantes para trabalhar nessas indústrias. Letra E diz, abertura de linhas de financiamento especial para empresas do setor terciário. Essa abertura de linhas de financiamento também não aconteceu. Então, nossa gabarita é a letra A, industrialização interna para substituir as importações. Eu volto no próximo vídeo com uma nova questão. Quem sabe sobre a Getúlio Vargas de novo ou sobre qualquer outro assunto. Não importa, eu resolvo com você. Eu fico por aqui. Um beijo. Até mais.